E aí, gente, tudo bem? Sejam muito, muito bem-vindos ao vídeo de hoje, que é um vídeo muito legal, onde eu trago várias cozinhas de uma única cor pra gente se inspirar. A gente já teve cozinhas brancas, pretas, azuis, e sempre nos comentários eu peço pra vocês deixarem a próxima cor. Então teve muitos pedi... Teve muitos pedidos da cor cinza, então hoje eu trouxe pra vocês várias cozinhas cinzas pra se inspirar. Inclusive, a minha cozinha é cinza, então é uma cor que eu amo. E no final desse vídeo eu vou mostrar como está a minha cozinha. Eu quero fazer um vídeo de tour completo, abrindo até as portas dos armários. Mas no final eu vou mostrar um geral também pra vocês terem uma ideia de como ela ficou. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Já vai pensando na próxima cor que você quer de cozinha pra se inspirar. Comenta aqui embaixo que eu vou ler os comentários. E os mais comentados e mais curtidos será o próximo vídeo que eu vou trazer aqui. Então é isso, e agora vamos lá para as cozinhas. Bom, já quero começar com essa cozinha que eu fiquei muito apaixonado. Que tem os armários nesse estilo provençal, que é muito lindo. Uma outra ideia que eu amei aqui, que dá super pra gente se inspirar, é o revestimento ali, né? O chevron, que é a espinha de peixe, né? Que é o zigue-zague assim. Tem dois formatos, né? Escama de peixe, que é o formato deitado. E o espinha de peixe, que é assim, em pézinho, que nem tá aqui. Uma cozinha super linda. Eu amei essa bancada branquinha aqui também. Ficou muito, muito legal. Mais uma cozinha no estilo provençal. Dessa vez um tom de cinza bem clarinho. Olha só que legal que ficou aqui o chão de madeira, né? Com esse... Também você pode utilizar um porcelanato que imita madeira, né? Pra cozinha, pra quem gosta de lavar. E eu gostei também das paredes branquinhas. E o armário nesse tom, assim, desse cinza, bem quase chegando no bege. Ficou incrível. É, aqui a gente já tem o armário num tom de cinza mais escuro. Olha só que legal que ficou também. Todo nesse estilo provençal. E olha que lindo que fica a combinação do cinza com a bancada ali em cima, a branca. Fica perfeito. Olha só, aqui a gente tem uma cozinha toda monocromática, né? São vários tons de cinza. A gente tem ali o armário, né? Nesse tom de cinza mais escuro. Tem a pedra, que não chega a ser um preto, preto, preto. Mas é como se fosse um chumbo ali, muito bonito também. Tem o revestimento na parede, que é um cinza clarinho. E os armários de cima com essas portas de vidro, que deu todo um charme aqui pra esse projeto. Os puxadores douradinhos também chamaram bastante atenção ali. Aquela ideia das prateleirinhas lá no canto, perto da torneira. Ficou bem legal. Deu pra aproveitar bem o espaço aqui. Tem uma cozinha completa. A gente tem a porta ali do ladinho também, num tom de cinza. Então, são vários tons aqui de cinza. Pra criar esse ambiente monocromático, que ficou perfeito aqui. Sabe o que é monocromático? São quando tem várias cores do mesmo tom. Mais uma ideia linda pra gente se inspirar. Aqui a gente tem os armários todos cinzas. Eu amo esse estilo de porta, sem puxador, né? Tem ali a cavinha, né? Pra você pegar. Que pode ser feita no próprio móvel. Como tem aqui embaixo, onde eu tô, no meu estúdio. Tem uma mini cozinha. E eu fiz assim, de cavinha. No final, eu vou mostrar pra vocês como fica legal. E olha só que lindo que ficou esse revestimento amarelo aqui. E a parte de cima do armário preta. Essa combinação preto com amarelo é lindo. E o cinza também, como é uma cor que combina com tudo. Então, tudo casou aqui. Eu achei muito, muito legal essa ideia. Fiquei apaixonado por essa cozinha. Uma ótima ideia pra quem tem cozinha em apartamento, que é pequenininha. Que é só uma parede linear. Fica perfeita essa ideia aqui. Olha só essa cozinha aqui perfeita, gente. Aqui tem todo o porcelanato, né? Que imita a madeira. Temos todos os móveis ali na parte principal da cozinha cinza. Tanto os móveis quanto a bancada. Um revestimento azul ali na parede clarinho. Que ficou lindo. Combinou super com o cinza. E lá no fundo, né? Onde fica provavelmente as panelas, as louças. A gente tem um armário num tom de azul mais escuro. Ficou uma combinação muito legal. O azul escuro com o revestimento azul claro. E a cozinha cinza, uma combinação perfeita. Que eu amei o resultado. Mais uma cozinha num tom de cinza clarinho. Gente, essa cozinha tá perfeita. A gente tem todos os armários num tom de cinza bem clarinho. Que inclusive é bem parecido com a minha. Que eu vou te mostrar no final do vídeo. Uma ideia que eu amei foi esses dois nichos bem grandões que tem aqui. Um nicho é onde fica a pia, né? E o fundo tem uma pedra de mármore. E no outro nicho a pessoa utilizou pra fazer um cantinho do café embaixo. E aí aproveitou e fez umas prateleirinhas também pra colocar algumas louças. Fica muito legal também você expor algumas coisas bonitinhas da cozinha. Acho que fica bem charmosa. E eu amei esse projeto. Me conta aqui, Digi, o que você achou? Mais uma cozinha cinza. Só que dessa vez com madeira. E olha só que incrível que ficou. Aqui é um cinza um pouquinho mais escuro do que a gente viu anteriormente. E tem toda a bancada ali de madeira, né? E olha só que legal. É que ficou aquele nicho ali no cantinho também de madeira. Ele deu um destaque pra esse projeto. Achei que ficou muito, muito lindo. Eu só fiquei em dúvida a parte da pia lá. Parece que é de madeira, né? Fiquei tipo assim. Hum, não vai dar problema. Talvez teria que ser uma madeira que possa molhar, né? Não um MDF. Igual os materiais que a gente geralmente faz cozinha. Só fiquei com essa dúvida na minha cabecinha. Porque lá na pia tá na cor da madeira também. Ficou com dúvida também, né? Olha, gente, essa cozinha. É simplesmente perfeita. Olha que coisa mais linda. É uma cozinha linear, retinha ali também. Toda num cinza clarinho. Ali no fundo tem o revestimento mais escuro. E a gente tem tudo ali, né? Em uma única parede. É a pia, o fogão, o forno e o micro-ondas. E aí a gente tem uma mesa branca com as cadeiras desse tom de madeira natural. E essas duas luminárias pendentes que são simplesmente lindas. Tô apaixonado por esse projeto. Ficou muito, muito lindo. Aqui a gente tem uma cozinha cinza com preto. Olha só que legal que ficou. Tem um armário. Não chega a ser um preto, né? É um chumbo bem escuro. Tem ali aquela parte de baixo da bancada. Aí tem a pia e o fogão ali na bancada. E em cima o tom de cinza mais clarinho, que também ficou perfeito aqui. Eu amei essa mesa com esse tampo de vidro, com essas cadeiras de couro. Ficou lindo, perfeito aqui nesse projeto. Mais uma cozinha incrível pra gente se inspirar. Olha essa aqui, gente. Também é uma cozinha provavelmente de apartamento, pelo que eu tô percebendo aqui. Toda a parte de baixo ali no tom de cinza clarinho. A parte do meio foi feita no tom amadeirado. E a parte de cima preto. Eu sempre falo que preto, cinza e madeira são coisas que combinam com todas as cores. Então quando junta essas três combinações que combinam com tudo, o que acontece? A perfeição. Olha isso aqui. Eu tô assim, em love. Ficou muito linda essa cozinha. A próxima cozinha eu acho que você vai se apaixonar também. Olha, gente. Essa cozinha é linda demais. Todo nesse tom de cinza mais escuro, que é a cor do meu guarda-roupa. Que é quase... Que se chama chumbo, se eu não me engano. E eu amei, porque tudo é da mesma cor. E a pedra branca ali em cima deu um destaque também. No fundo tem um calacata, que é um mármore branco, com esses veios um pouquinho mais pro cinza. Ficou lindo demais aqui. E essa ilha ali no meio ficou linda demais aqui também. A próxima cozinha é uma ótima inspiração para a cozinha de apartamento. Olha isso, gente. Esse cinza com dourado. Meu Deus do céu. Ficou lindo, né? Todos os puxadores também ali ocultos. O que é muito legal. Então, pode ser de cava, como eu tinha comentado. Ou de toque. Eu prefiro de cava, porque como é cozinha, você sempre vai... Às vezes você está mexendo com alguma coisa, você está com a mão suja. E se você for de toque, que você tocar ali, você sempre vai ter que ficar limpando toda hora a porta do armário. Mas eu achei perfeita essa combinação aqui. Eu adorei essa ideia dos nichos ali, né? No meio, na parte de cima dos armários. Nesses pontinhos, que ficou muito, muito legal. Mais uma ideia de cozinha cinza com madeira. Aqui a gente tem toda a cozinha cinza clarinha ali. E foi feito um detalhe, né? De tipo de boazerri, né? Aquela moldurinha. Só que bem fininha, né? Como se fosse o móvel provençal. Igual a primeira cozinha que a gente já viu. Só que só um filetinho. Eu achei que ficou muito legal essa ideia também. Eu adorei a ilha ali com um MDF que imita madeira. E essa pedra branca por cima ficou simplesmente perfeita. E quero mostrar, finalizar, com essa cozinha aqui também. Que é num cinza com madeira. Olha que legal que ficou aqui também. Uma cozinha bem linear. A parte de baixo toda num tom de cinza clarinho. Em cima, madeira. E uma ideia que eu gostei foi aqueles nichos ali no meio, né? Pra aproveitar. Pra guardar temperos. Algumas coisas de louças. Olha só que legal que ficou. Bom, agora eu vou levar vocês ali em cima. Pra ver minha cozinha. Mostrar alguns detalhes. Tem algumas coisas novas que chegaram. Mas eu ainda quero fazer um tour completo. Tô mostrando cada cantinho dela. Então vamos subir lá. Que aí a gente já desce aqui pra finalizar. Então, meus amores. Essa aqui é a minha cozinha. Ó, uma coisa pra quem já acompanhou os vídeos. Viu que a minha cozinha tem apenas 4 metros de altura. E aí não daria pra fazer armário até lá em cima, né? Que deve ficar com uma escada dentro de casa. Então, pra não ficar um buraco na parede. A gente fez esses nichos aqui. E colocou algumas plantas e vazinhos, tá? E aí, o que eu tinha comentado com vocês. Aqui a gente tem uma península, né? Que quando não tá grudado na parede, a gente chama de ilha. E quando tá grudado na parede, a gente chama de península. Então, aqui dentro também tem vários armários. E ficam as minhas gavetas. E esse aqui que é o puxador cava que eu falei pra vocês, ó. Ele fica bem discreto. Eu escolhi num tomzinho meio de dourado também. Então, ele combina bastante com o cinza. E olha só que legal que ficou. As portas também tem amortecimento. Então, você fecha, né? E ela vai fechando bem devagarzinha sozinha. É, aqui também foi tudo feito com cava, ó. Então, a gente puxa aqui, tem uma cavinha. E esses aqui de cima, eles abrem 90 graus pra gente conseguir, é... Quase que eu não consigo. Mas dá. Se der um pulinho, dá. E aí, todos são nesse mesmo estilo, ó. De cavinha. Então, a minha cozinha também é uma cozinha pequena, né? Só isso aqui. Mas como eu moro sozinho, então, pra mim, super funciona. Então, é micro-ondas, forno, a minha pia, que fica nesse cubo de mármore. Minha geladeira e meu fogão. Tudo aqui nesse cantinho. Uma outra coisa que eu acho que vocês não tinham visto é esse quadro lindo que eu coloquei aqui. Ficou incrível. E é isso. Aqui também é uma luminária. Não sei se todo mundo já viu. Mas a outra coisa que eu amo é isso aqui, que é uma torre de tomada. Então, fica a tomada dessa arandela. E quando eu quero utilizar liquidificador, batedeira, eu só ligo ali e uso aqui nessa bancada mesmo. Então, é uma cozinha bem compacta. Ficou tudo no seu lugar. E é isso. Me conta aqui o que vocês acharam. E eu sou suspeito pra falar porque eu sou apaixonado pela minha cozinha. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui, o seu comentário. Me dizer qual foi a sua cozinha favorita. E comentar a próxima cor. E comenta também o que você achou da minha cozinha, que eu quero muito saber. Eu sou bem curiosinho. É isso. Um beijo. Segue o Instagram, que é arroba casa do Edu. Lá tem vídeos de decorações todos os dias pra te inspirar e deixar a sua casa bem linda aí do outro lado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.